Um momento em parte da região norte do Jérônia A próxima vez que a gente acolhe a Lada Seyman Então... Eu estou... Agora, agora foi... Agora... É assim, ela acabou de sair, a vitória é Santos Não, 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 hoje é a final, a final é amanhã, hoje é só pra gente, mas ela tá em primeiro. Tenho certeza ainda, tem que ver a colocação das outras pra mim, mas não sei ainda. Tá fixo, tá bem, valeu. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.